Gente, eu tava falando pro convidado de hoje que eu tenho tantas coisas pra falar. Eu poderia falar que ele se apresentou em Harvard. Poderia falar que ele já teve um canal no YouTube pra fazer mágica. Eu poderia falar, inclusive, que 97,8% dos alunos disseram que as expectativas foram superadas. Mas ele hipnotiza as pessoas. Então, talvez, nada disso seja real. Tudo isso seja da cabeça deles. Então, vamos descobrir hoje. Eu tô aqui com o Romani Souza. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Braulio Ju. Muito obrigada por ter vindo. Sério, é uma honra ter você aqui. Eu tô um pouco preocupada, amor, com esse episódio. Mas eu acho que vai dar tudo certo no final. Sim. A expectativa desse episódio é que você emite um animal. Eu vejo isso na televisão. Seria legal. Mas tudo bem. Vamos ver se até o final do episódio a gente consegue isso. Tá vendo aí? Mas vamos lá. Já vamos começar nisso. O que é hipnose de verdade? Porque quando a gente fala de hipnose, a gente realmente pensa. Tanto que quando você chegou, eu falei. Ó, o Ale vai imitar uma galinha. Olha lá, ele já tá imitando, entendeu? Eu acho que é interessante você se apresentar pra galera, fala quem é você e explica um pouco da... O que é a... Hipnose. Hipnose. Ele já esqueceu. Vamos lá. Esquece o... Não, brincadeira. Não olha muito pra ele, amor. Mas, pessoal, muita gente faz essa pergunta. O que é hipnose? E essa é uma pergunta que chega a ser até polêmica em relação a próprias pessoas que estudam hipnose há mais de 10 anos. Porque existem diferentes explicações pra uma mesma palavra. Inclusive neurologicamente falando. É... Eu tenho pós-graduação em neurociência. Eu também sou um apaixonado pela mente humana. Eu vim da área da psicologia. Eu me formei em psicologia antes. E a definição que eu acredito ser hipnose, aquilo que eu considero a hipnose, principalmente essa hipnose moderna, e que tem a ver com o processo de autoconhecimento, de transformação, que eu chamei de transformacional, pelo conceito de ser usado pra ajudar no processo de autoconhecimento e desenvolvimento humano. Eu considero usar a comunicação pra criar uma realidade. Como assim, Romani? Usar a comunicação pra criar uma realidade. Eu vou dar um exemplo prático. Se vou... Vamos lá. Você tem certeza, quem tá assistindo aí, quem aqui já procurou a chave do carro com a chave na mão? Comenta aqui pra gente. Ou até o celular falando no celular. Não, melhor é o óculos aqui, ó. O óculos, usando óculos. Ou, às vezes, a gente tá... Se for parar pra pensar, às vezes a gente jura que deixou... Eu deixei essa caneca aqui. A caneca, ela tava aqui do lado. A gente tá procurando a caneca na mesa e ela tá na nossa frente e a gente não vê. Quem já passou por essa sensação? Esse é um exemplo de como a nossa comunicação, a nossa sugestão prévia altera a nossa percepção de mundo. A nossa percepção é construída através dos cinco sentidos. Visão, audição, tato, paladar, olfato. E através dos cinco sentidos a gente percebe o mundo. Quando nós alteramos a comunicação, e comunicação não é só a fala. Às vezes tem essa confusão também. Ah, então eu falo e eu altero a comunicação e fui hipnotizado. Não, não é só a fala. A fala é um dos pontos da comunicação, mas a comunicação também acontece de forma interna. Os meus pensamentos. Aquilo que eu acredito sobre mim. Um outro exemplo prático é... Quem tá assistindo aí, e eu tenho certeza que esse vai ter muita gente, porque eu trabalho com isso, então eu sei. Quem tá assistindo aí que já teve uma sensação de perda de controle. Talvez o coração comece a acelerar, a boca comece a ficar seca, a sensação parece que eu vou ter um infarto. Às vezes vai até no médico e fala, cara, mas você não tem nada. Quem já passou por essa sensação? Às vezes até acordando no meio da noite. Isso é o chamado ataque de pânico. E se for parar pra pensar, isso é um processo hipnótico também. A pessoa... Ninguém faz isso porque quer. Ninguém escolhe sentir depressão, ninguém escolhe sentir pânico, ninguém escolhe sentir sentir uma dor crônica, uma enxaqueca. Isso tá diretamente ligado com a nossa comunicação. E quando eu digo comunicação, não é apenas pensamento. Como assim? Pode ser pensamento também. Mas pode ser a nossa fisionomia, a minha fisiologia. Pode ser o que eu tô falando sem perceber eu vou conduzindo a um estado hipnótico. E pode ser até o ambiente externo me hipnotiza. Ele comunica comigo algo. Um exemplo prático disso daqui. Se aqui num ambiente externo eu percebesse que, sei lá, o teto vai desmoronar, a minha reação fisiológica se altera. Então, o ambiente me hipnotiza. O que eu falo me hipnotiza. O que eu estou vendo me hipnotiza. Aquilo que eu penso me hipnotiza. E hipnose é muito mais do que só a ideia de pensar. Nossa, come uma cebola. Vamos fingir que é uma galinha. Eu ainda quero muito ver o Alê fingindo que é uma galinha. Essa ideia. Eu acredito muito mais em... Nós vivemos em um estado hipnótico. Nós fomos hipnotizados. E o objetivo dentro de um processo de autoconhecimento, com terapia, entendendo mais sobre desenvolvimento humano, é sair do estado de hipnose que eu estou pra entrar em um novo estado de hipnose mais congruente com aquilo que faz bem pra minha vida. Um exemplo é uma pessoa que tem uma síndrome do pânico. poder entender mais sobre as próprias emoções, os próprios sentimentos, pra sair do estado hipnótico que ela se encontrava antes. Ela estava se hipnotizando sem perceber. E às vezes gatilho simples. Pode ser um ambiente, levava uma informação, não é consciente, sem perceber. O corpo reage. Não é nem um pensamento. Por quê? Porque se fosse só um pensamento consciente, a pessoa ia pensar diferente. Mas ela não consegue. É no corpo. Na hora que vem, ela já está reagindo. Na mesma forma, a pessoa que está sentindo depressão. Isso muda a fisiologia dela. Mas o interessante é que se eu fui hipnotizado pra entrar em um estado que não está legal pra mim, eu posso ser hipnotizado de forma positiva pra entrar em novos estados que vão estar mais congruentes com a vida que eu desejo viver. E um exemplo prático sobre isso. Eu sei que tem gente que está pensando, cara, mas eu nunca passei por hipnose. Será que não? Eu vou dar um exemplo prático. Vocês, o corte de cabelo, a roupa que estão utilizando, a forma que você fala, o sotaque. Nós fomos doutrinados pra acreditar naquilo que nós acreditamos. E sem perceber, eu vou vivendo a vida acreditando que eu estou fazendo as minhas escolhas. Mas a maior parte dessas escolhas tem... Na neurociência tem algumas pesquisas interessantes que mostram que várias decisões são tomadas. Por exemplo, tem uma pesquisa que pega e pede pra pessoa deixar as duas mãos e coloca, basicamente pede pra ela, olha, você vai fechar uma das mãos. E até de seis a sete segundos antes dele fechar a mão, e mesmo ele pensando que ele não estava pensando em qual mão ele iria fechar, já é possível detectar qual mão ele ia fechar. Ou seja, uma decisão racional, muitas vezes, ela é justificada, mas eu já tinha tomado ela antes. Um exemplo prático disso, quando nós vamos num restaurante, se a gente recebe umas balinhas, a probabilidade de dar uma gorjeta é maior. Ou se você chegou num restaurante, você estava com um bom humor, mesmo que o atendimento tenha sido ruim, mas você estava bem, a probabilidade de você deixar uma gorjeta também vai ser maior. Nós somos hipnotizados e hipnotizamos o tempo todo. Pra mim, hipnose não é um estado para o qual eu vou, mas um estado que eu estou e entendendo é quase um estado de consciência, não um estado alterado. É um estado de consciência, na minha visão. A gente pode colocar que quando faz uma hipnose para melhorar algo, é como se estivesse reprogramando o cérebro? É, tem definições. Eu gosto de dizer que você vai sim ter alterações, até neurológicas, dependendo. Tem até, neurocientificamente, você consegue ver o cérebro trabalhando de forma diferente. Mas eu gosto da ideia de um processo de amadurecimento do eu, sem pílula mágica. Eu não acredito na ideia de simplesmente, beleza, eu vou fazer um, dois, três, durma, seus problemas desapareceram. A gente queria. Mas, eu vou te falar uma coisa que é muito interessante. Pra algumas pessoas, em algum momento, isso vai ser possível em um, dois, três. Só que esse um, dois, três, é porque aquela pessoa estava preparada pra aquele ponto. É o ponto de inflexão da vida dela. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho certeza que alguém que está assistindo, talvez, passou por um momento desafiador. E esse momento durou muitos anos. E, de repente, cara, deu um clique e aquilo foi uma virada de chave. Essa virada de chave, talvez, seja quando ele se hipnotizou pra entrar em um novo estado. E tem técnicas pra conduzir essa virada de chave. Eu gosto de dividir em quatro momentos. O primeiro momento é o momento da tomada de consciência. Eu gostei muito do que você falou, Ju. Olha, eu tô com essa questão que eu quero resolver. Essa questão, essa questão. Ótimo. Por quê? Porque se eu tenho consciência, eu consigo melhorar. O que é a primeira coisa que uma pessoa precisa pra sair de dentro da prisão? Imagina que eu estivesse em uma prisão. O que é a primeira coisa que eu vou precisar pra sair de lá? Saber que tá preso. Muita gente pensa, ele tem que querer, ele tem que ter disciplina. Ele vai precisar disso, mas depois. A primeira coisa é saber que você tá preso. Senão, a gente começa a conviver ali dentro daquela prisão e achar que a vida é assim. O famoso que é a ficha da pessoa. Isso. É como se a pessoa achasse que o normal é viver em depressão. O normal é viver com um transtorno de pânico. O normal é viver com o trauma travando a vida dele. Ou o normal é... E, de repente, ele toma consciência. Ao tomar consciência, tem a segunda fase que eu chamo de inconformidade. Por que inconformidade? É como se a roupa velha não servisse mais. Eu fico incomodado com aquilo. Não serve mais aquela roupa. Se tem técnica pra isso, se você conduz a tomada de consciência de forma estratégica e promove a inconformidade, esse momento faz com que a pessoa comece a olhar o mundo de forma diferente. É o que eu gosto de chamar de quando você vê, não dá pra desver. Então, você... Eu vou dar um exemplo meu. Eu não sei se vocês já passaram por coisa parecida, mas eu, quando eu era criança, eu vendia picolé na rua. E com seis anos de idade, quando eu vendia picolé, eu não achava que aquilo era... Nossa, que eu tô sofrendo, porque eu tô vendendo picolé com seis anos. Pelo contrário, eu achava incrível, porque eu chegava... Depois ia pra loja de 1,99 e comprava brinquedo com o dinheiro do que eu tinha vendido. Então, era divertido. Eu morava em uma cidade pequena, não tinha violência, era tranquilo. Eu fazia amizade com as pessoas ali. Era divertido pra mim, o significado que eu estava dando. E uma coisa, eu cresci com uma mentalidade que parece que a minha visão era... Não, se eu ganhar um salário mínimo pro resto da vida, tá bom. E é assim que vai ser. E eu tinha essa mentalidade. Uma das pessoas que mais me ajudaram, eu posso dizer que foi a minha esposa, a Lorena, ela aumentou a minha visão de mundo, as minhas referências, e também os meus pais. Porque eu vi o meu pai e a minha mãe sair de uma situação. Por exemplo, meu pai, ele já, por exemplo, foi boia fria na fazenda, ele nasceu numa família com 11 irmãos, ele saiu de casa com 15 anos, porque a mãe e o pai não tinham condição de criar todos os filhos, e porque a mãe falou, cara, o melhor que você faz é sair daqui, porque senão, quando você estiver mais velho, você vai ficar igual aquele cara ali que tá capinando a roça com 70 anos de idade. E ele teve que se virar. E eu vi o crescimento dos meus pais. A minha mãe nasceu em um vilarejo, parece uma roça também, e eu vi o crescimento dela. Eu vi o crescimento... Minha mãe, depois ela montou uma loja, montou outra loja, depois ela vendeu as lojas por qualidade de vida. Mas o que eu tô querendo dizer com essa história? Eles me hipnotizaram, porque eu percebi que eles tiveram condição de crescer, meu pai depois se tornou produtor rural, saindo do nada, montou uma empresa hoje com mais de 200 colaboradores, e isso começou a me hipnotizar, só que ainda eu tinha um receio dentro de mim, como se, cara, eu não preciso de dinheiro na minha cabeça. Então tudo bem, eu lembro quando falava assim, coloca aí uma meta do que você deseja fazer. Eu escrevia tipo 2 mil reais por mês, e eu achava aquilo que tava ao máximo. E uma coisa que mudou foi de dentro pra fora. Eu ressignifiquei aquilo dentro de mim, eu fui hipnotizado. Eu entrei numa tomada de consciência muito forte, numa inconformidade que me moveu adiante, porque eu percebi, caramba, quando eu consigo ajudar mais pessoas, eu resolvo mais problemas, eu dei um novo significado praquilo. Não tem a ver com, ah, só querer ganhar dinheiro, tem a ver com levar minha mensagem pro mundo, resolver outros problemas, porque a gente só é pago se a gente tá ajudando alguém, o valor que a pessoa recebe tem que ser maior que o preço que ela paga pra funcionar. E quando eu comecei a internalizar isso, os números começaram a mudar, chegando a fazer faturamento de 1 milhão em 30 dias. E o que que eu tô falando sobre? Esse processo, eu considero um processo hipnótico. O Romani, muito dele ali, tem que ter se tornado um novo Romani. E às vezes isso não é fácil. A gente tem que deixar pra trás um pouquinho daquelas convicções que tínhamos. Depois dessa fase da inconformidade, eu gosto de, a terceira fase eu chamo da fase da consistência. Porque essa fase aqui, é uma fase que nem todo mundo tá disposto a jogar. Tem certeza que vocês já viram. Ah, eu quero isso daqui. Ah, eu quero empreender no digital. Aí depois, algumas pessoas começam a fazer. E quando as fazem consistentemente durante o tempo, e por que vai dar errado? Em vários momentos. Eu tenho certeza, se vocês já estão há mais tempo, já teve momentos que eram coisa, muita coisa deve ter dado errado. Pra mim, pelo menos... É, não foi pouco, não. Vocês sabem bem. Essa fase da consistência, ela é muito transformadora. E eu gosto, tem uma historinha, posso contar aqui uma analogia? Lógico. Vamos lá. Uma analogia que eu criei, que eu chamo da gaiola dos ratos. Essa analogia, basicamente, diz o seguinte. Existe um ratinho. Ele tava vivendo lá na gaiola dele. E ele tinha ração, ele tinha rodinha, e tinha mais ratinhos, lá onde ele brincava. É, pra ele tava tudo tranquilo. E esse ratinho, eu me vejo nele. Talvez eu era ele. E talvez alguém que tá assistindo aí, possa se ver nele também. A gaiola já estava lá. Eu chamo isso, de papel de figurante. Eu considero que 90% das pessoas no mundo, vivem nesse papel, infelizmente. É um ponto que parece... Não, eu não consigo mudar as coisas. As coisas já estavam assim. Quando eu cheguei no mundo, já era assim. Então, eu não posso questionar. Não dá pra mudar o mundo. Eu tenho só que me adaptar ao mundo. Eu não tô dizendo que é fácil. Só tô dizendo que é possível. E não tô dizendo que em vários momentos a gente também vai ter. Pode ter que se adaptar a algumas coisas que o mundo faz. Só que, quando eu começo a tomar consciência que tem uma gaiola, que eu tô lá, mas que eu posso sair de lá, porque existe um mundo lá fora, é comum as pessoas que estão dentro daquela gaiola começarem a chamar a gente louco. os outros ratinhos. Fala, cara, mas você vai morrer. Não tem ração. Mas o que vai acontecer? Não, não tem mundo lá fora. É só a gaiola que existe. E por ter nascido na gaiola, fica muito fácil acreditar que é essa gaiola. Ou por estar tempo demais na gaiola. E essa gaiola pode ser uma condição financeira, pode ser um relacionamento, pode ser a vida profissional, pode ser o lado emocional. tem várias analogias. E quando a inconformidade toma conta, e olha a palavra, inconformidade, a pessoa estava conformada, ela estava dentro de uma forma. Não cabe mais. E quando vê, não dá pra desver. Isso, eu chamo de sair do estado de hipnose pra entrar em outro melhor. Só que aí, vem o segundo estágio que eu chamo de protagonista. O protagonista não necessariamente é aquele pra qual a vida é mais fácil. mas é o que mais se transforma dentro de uma jornada. Lembra de Matrix? Olha como era o Neil no início e como é o Neil no final. É o protagonista. Não foi fácil, mas ele se transformou. E nem necessariamente precisa ser só o que tem o mais tempo de tela. mas é aquele que mais se transforma. E nem o que narra a história. O William Wallace no filme Coração Valente lá, você pega a Elsa de Frozen, a transformação que ela tem, se você perceber quem está narrando a história de Frozen não é a Elsa, é a Anna. Ela que conta toda a história. E por que a Elsa é vista muito como protagonista? Porque ela se transforma muito mais dentro da jornada. E eu estou contando sobre isso porque existem desafios. É normal. Tem morro para baixo e tem morro para cima. E tudo bem. E eu gosto da analogia de carregar uma rocha. Quando a gente está carregando a rocha morro acima, está chamando a gente de doido. Mas em algum momento a rocha vai rolar morro abaixo, vai ficar mais fácil. Fala, olha como ele tem sorte, cara, mas olha como as coisas são fáceis para ele. E de repente vem outro morro. E tudo bem. O protagonista tem consciência que se o mundo está assim, ele não está olhando para o mundo que deram para ele, mas para o mundo que ele pode construir a partir do que deram para ele. E entende, inclusive, que a vida não necessariamente é justa como ele gostaria. Porque ninguém se frustra com fatos. As pessoas só se frustram com expectativas em relação a eles. Ninguém... Percebe isso. Se algo me acontece e eu fico inconforto... Nossa, isso é muito ruim. É porque eu tinha uma expectativa errada. Inclusive, a minha definição de imaturidade é não saber criar expectativas. Uma pessoa madura é aquela pessoa que consegue criar expectativas ótimas. E criar expectativas ótimas não é não criar expectativas. É saber dar expectativas ótimas. Onde você consegue performar bem, você consegue se transformando. E no final dessa jornada ali é quando o ratinho sai da gaiola, ele passa desafios, talvez ele tenha que achar a própria comida, ele está vivendo o papel de protagonista. Mas eu gosto de chamar esse final da jornada, eu dei esse nome de transformacional, que é aquele cara que volta para abrir a portinha da gaiola para outras pessoas. Pode vir que tem um mundo... que tem um mundo ali diferente, que ajuda a construir esse mundo. Se for parar para pensar, todas as pessoas que têm negócios grandes ou fazem a diferença, têm impacto no mundo, você pode até não concordar ou não gostar do que elas estão fazendo. Mas elas fazem esse papel. Elas estão transformando as coisas. E às vezes me perguntam, Romano, mas você é louco? Você fala que você gosta de mudar o mundo? Mas isso é coisa de criança, Romano. Cara, mas se eu não acreditar nisso, é o mundo que começa a me mudar. Faz todo sentido. Eu tenho isso muito forte. E para mim, a metodologia de hipnose que eu trabalho é muito esse processo. Eu chamo de gerar esse momento de tomada de consciência muito forte, ajudar a pessoa a sair da gaiola e trilhar esse caminho tendo a consistência para chegar lá. Na verdade, a gente só queria que você carregasse a pedra. Escuta, eu fiz duas... Eu anotei duas coisas enquanto você falava. Eu preciso voltar. Porque eu quero fazer perguntas. Você falou de virada de chave. Que às vezes vira chave. Já aconteceu comigo várias vezes. Por exemplo, eu estou conversando com você sobre hipnose. E aí, do nada, eu tenho a ideia de um, sei lá, de como resolver um problema financeiro da empresa de sei lá quem. Tipo, não tem nada a ver a história. Mas é tipo, é um negócio que, tipo, é normal isso. É normal. Isso é interessante porque eu gosto de dizer que nós estamos a um insight do próximo nível. Por que o próximo nível? Porque, lembra que eu falei, ó, de tomada de consciência, de inconformidade. E às vezes é essa a chave. E essa chave pode acontecer, não é necessariamente sobre o que eu estou falando. É sobre a pessoa que está recebendo. Um exemplo, tem gente que está assistindo ali agora e pode estar amando o conteúdo. E pode ter gente que está achando um saco conteúdo. E tem gente que fala, cara, isso aqui me deu um insight que não tem nada a ver com o conteúdo, mas que vai ajudar a vida dele. Então, é muito mais sobre quem eu sou do que sobre quem o outro está falando ou o que está acontecendo. E você falou essa coisa ali de ter insights assim. Uma coisa muito comum de promoção até de neurogênese, que é basicamente ter esses insights em alguns momentos, isso é comum. Às vezes no banho, ou quando eu tiro um tempo para não fazer nada, tenho certeza que quem está assistindo em vocês já tiveram bons insights quando você está fazendo uma viagem de avião ou uma viagem de ônibus ou alguma coisa que você estava aparentemente não fazendo nada e vem... A gente estava indo para Belo Horizonte e aí indo, eu comecei a escrever um negócio. Aí o avião pousou e era para pousar a comissária. Você pode desligar o computador? Aí eu, tá. Aí eu dei o computador para o Braulio e continuo indo o celular para não perder o fio da meada porque eu tive uma ideia muito boa que eu não podia não escrever senão eu ia perder. Acontece isso bastante. Não, total. Quando você está ali num momento... Mas isso acontece muito porque é um momento que você está relaxado, digamos assim, que você acaba tendo esses insights porque no banho acontece muito ou quando você está... Dormindo. Desligado ali. A televisão está ligada mas você está viajando, não está nem prestando atenção e daqui a pouco você fala cara, é isso. E aí você tem esse insight. E isso pode acontecer até por ter visão por outro ângulo e imagina isso. Eu estou muito pensando... Eu estou olhando só para esse copo aqui, para essa caneca. Eu estou olhando para a caneca, olhando para a caneca, olhando para a caneca. Então fica às vezes difícil de ver que isso aqui está atrás. Quando eu tiro um pouco o olho da caneca que eu estou sentado às vezes pensando em nada, eu tenho a possibilidade de ver a mesa. Então isso pode ampliar realmente a minha percepção das coisas. Por isso é tão importante ter pessoas boas do nosso lado até em equipe de trabalho. Por exemplo, eu fiz um evento agora, um evento de hipnose voltado para autoconhecimento e transformação. Eu contratei uma pessoa para me ajudar no evento. E eu tenho experiência para entregar evento. Eu tenho experiência para fazer oferta, mas por que eu contratei ela para me ajudar a olhar e era uma pessoa para me ajudar a olhar sobre a oferta do evento, que é algo que eu entendo. Eu fiz isso porque eu sabia que ela iria estar vendo coisas que eu não iria estar vendo. E é muito importante. E outra, até uma recomendação, quem faz eventos, coisas do tipo, tira um tempo para não fazer nada, Zami. Ai, eu gosto de tempo para não fazer nada. Pronto, ela só pegou essa parte. Todo o resto aqui que a gente estava conversando, não, mas essa parte de não fazer nada. Mas, olha, isso que você falou é muito importante e é um tema que eu considero ser bem relevante porque existe aquele mito da hiperprodutividade. Aquele negócio de falar assim, cara, eu tenho 300 coisas para fazer amanhã e eu vou fazer essas 300 coisas, aí chega o dia de amanhã, aí você está com a lista de 300 coisas, aí acorda de amanhã, aí você já pensa, caramba, eu estou atrasado porque tem coisa demais para fazer. você começa a se afobar sem perceber, inconscientemente, e aí chega, vai olhando aquelas tarefas, vai pensar em como vai organizar as tarefas, na hora que vê, já está na hora do almoço, ainda não fez praticamente nada. Aí na hora que volta, volta do almoço, aí está assim, caramba, e aí eu pego, começo a fazer uma tarefa, conversa com a pessoa, aparece uma coisa urgente, você fez uma coisa que você nem sabia direito o que ia fazer, aí já, já, você está escrevendo o Braulio. Já, 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 já é café da tarde ali, na hora que vê, caramba, eu tenho 300 coisas de novo. E, essa ideia, da hiperprodutividade, está cada vez mais, e isso não é a minha opinião, tem ciência, já comprovando que o caminhar, funciona melhor do que, o pensar em correr desesperadamente. A ideia de correr uma maratona, é mais importante do que, sair doido, para uma corrida de 100 metros. Por quê? Isso para a qualidade de vida, isso para a produtividade. Pessoas que, organizam a agenda, colocando tempo para não fazer nada, colocando tempo para, se eu vou gastar meia hora em uma reunião, vou colocar ali, tempo na agenda de uma hora, pelo menos. Se eu vou gastar uma hora, pelo menos duas horas. Por quê? Porque eu tenho tempo para imprevisto, eu consigo ter mais flexibilidade, e eu não me sinto sobrecarregado. O sentimento em relação à tarefa. Então, imagina, a de manhã tinha uma tarefa que gasta uma hora. Só que se eu coloquei 35 tarefas, não cabe, eu tenho que ficar olhando e pensando, e aquilo vai me desgastando. Agora, se eu coloco, e eu coloquei o dobro de tempo, e tem duas tarefas, e a outra era de meia hora, a outra eu coloquei uma hora para ela também, sem perceber, aquilo fica mais leve, e no meio dessas tarefas, eu coloco uma tarefa, que é não fazer nada, durante meia hora. E no meio disso, eu coloco, olha, é tomar um café, durante meia hora, sei lá, coisas que, para te desligar, e coisas para você produzir, isso tende a fazer a pessoa performar mais, e não menos, faz ela ser mais produtiva, e tende a finalizar o dia, com um sentimento mais de dever cumprido, inclusive, olhando não só o dia seguinte, mas, é possível trazer, ah, eu tenho 300 tarefas, tudo bem, o que é importante aqui, que eu posso dividir? Ah, para amanhã, vamos planejar com uma margem, o dobro de tempo, para a semana, que eu posso até agrupar, ah, eu percebi que tem, cinco tarefas ali, que eu tenho que sair, pegar o carro, em algum lugar, por que eu não posso agrupar, essas cinco tarefas, em um dia, e talvez, resolver muito daquilo ali, naquele mesmo dia, ou o que que pode ser delegado, e trazer, a ideia do caminhar, ao invés de correr, aproxima muito mais, da hiper produtividade real, das pessoas que se sentem produtivas, e são hiper produtivas de verdade, do que aquela pessoa louca, que sai tentando fazer um milhão de coisas, e eu estou falando sobre isso, porque isso, eu tenho certeza que pode tirar o peso das costas, de muita gente aí, que está, nossa, sobrecarregado, tem muito aquele mito, de tipo assim, trabalha enquanto eles dormem, e aí você dá um burnout, e fica improdutivo, e a cabeça não funciona bem, e não tem qualidade de vida, eu acredito muito, na ideia do caminhar, ao invés de correr, na ideia de, se conhecer também, inclusive se conhecer, para se você é um cara, que cara, eu gosto de, colocar mais coisas, beleza, pode colocar mais coisas, mas, a recomendação, não planeja mais, do que 70%, das horas do dia, e dentro dessas horas, pense nos papéis da vida, no relacionamento, na, a familiar, inclusive, colocar tempo profissional, tempo, coloca áreas da vida, que são relevantes para você, não coloca, não pensa só, em uma área da vida, porque isso pode ficar pesado, depois, é, e trazendo, essa questão, para mim, quando eu falo de hipnose, até, a palavra hipnose, é até, interessante, porque eu, eu sou apaixonado, por psicologia, por neurociência, eu, linkei a hipnose, por ser um nicho de mercado, que eu gosto, mas, é uma vertente diferente, é uma vertente, voltada mais, para autoconhecimento, para tomada de consciência, até, depois, se vocês quiserem também ver, porque tem aquela ideia, do, ah, mas, espera aí, România, você está falando, de produtividade, você falou ali, da metáfora do ratinho, mas, hipnose, daquela que, cola o dedo, que, faz a pessoa esquecer o nome, aquilo é possível, como que funciona aquilo? funciona exatamente, da mesma forma do ratinho, funciona exatamente, da mesma forma, de, se atolar em um milhão de tarefas, sem perceber, está vivendo, é, a gente está, hipnotizado, o objetivo, é tirar a pessoa do estado de hipnose, que ela se encontra, e quando, faz aquele negócio, do, colar o dedo, ou, alguma coisa, de, esquecer o nome, coisa do tipo, a gente quer galinha mesmo, galinha, galinha, a experiência, é exatamente, a mesma, que você tem, quando você está assistindo um filme, e se emociona vendo o filme, quem aí, que está assistindo, que já deu risada, vendo filme, que já chorou, vendo filme, é exatamente a mesma, você está, e você de repente, começa a ser conduzido, para uma, realidade, que parece caramba, é uma tela preta, na sua frente, aquele ator, é um ator, não é aquilo, e você está lá, é, exatamente, e, da mesma forma, acontece no nosso dia a dia, e para mim, muito mais relevante, do que, ajudar a pessoa, a sair de um estado, de hipnose, que ela se encontra, para entrar no estado de hipnose, e acreditar que é uma galinha, entrar no estado de hipnose, para caramba, ser mais congruente, com quem ela, verdadeiramente, deseja ser, por isso, o autoconhecimento, é essencial nesse processo, muito bom, deixa eu só falar, minha segunda observação, para depois eu fazer a pergunta, que, você falou do negócio da mão, né, que tipo, que a pessoa já sabia, que mão ela ia fechar, antes dela saber, eu tenho uma história, para você, estamos em, que ano? 2022? Não, a história, ela já está fazendo, uma regressão aqui, é óbvio, entendeu, eu estou contando uma história, assustue, obrigada, estamos em 2012, Macbook com tela de retina, acabou de ser lançado no Brasil, eu tão inocente, achando que 12 mil reais, era caríssimo, mal sabia, onde a gente ia chegar, em 2022, comprei, já trabalhava com isso, e eu morava, num apartamento, que era duplex, e para, era uma escada de caracol, para descer, e aí, eu estava descendo, para ir fazer almoço, com o computador, e de repente, eu me vi no ar, e enquanto eu estava no ar, eu pensei, vou cair, se eu cair, pode ser que eu, derrube o computador, e eu já perdi um HD, antes, e esse HD, não tem backup, e se eu perder, ferrou, porque tipo assim, é muito trabalho, que eu vou ter que fazer, então eu preciso, proteger o computador, como que eu vou proteger o computador, é melhor eu abraçar, e aí eu peguei, e abracei o computador, e por causa disso, eu fiquei corcunda, bati a minha coluna, em todos os degraus, quebrei a coluna, mas esse não é o fato, o fato é que, quando eu conto essa história, para as pessoas, e eu falo de todo o meu raciocínio, no ar, que durou, meio segundo, as pessoas falam, isso é impossível, mas é possível, não é? Você ter todo esse raciocínio? Olha que legal, aqui nós acabamos de falar, essa lógica aqui, assim, é algo inconsciente, eu vou te dar um exemplo, vou te explicar isso, neurocientificamente, tá, de, vou dar um exemplo, claro aqui, em outra situação, que vai ficar fácil, do pessoal se identificar, e de uma forma simples, sem usar tanto termo técnico, imagina a situação, se tem, uma vasilha aqui, e ela é de vidro, e tem uma lasanha dentro, e tá quente, pegando fogo, e você não sabe, por algum motivo, alguém pega, com um pedaço de pano, e te entrega, você pega ela, o que que você faz, imediatamente, sem pensar? Solta, né? Solta, quebrou, agora, o que que acontece, olha o quanto isso é interessante, se, isso é instintivo, não é natural, eu não preciso pensar, pra fazer, mas imagina, que você, tá nessa situação, mas imagina, que você acabou de encontrar, o, uma pessoa, que você começou a se relacionar, imagina que você ainda, não tá casado, ou não tá casada, é a época que você toma banho ainda, pra encontrar a pessoa, imagina que você chega, e aí, essa pessoa vai te apresentar, pros pais dela, e é um encontro importante, e ali, a mãe dessa pessoa, te entrega, a lasanha, a lasanha, sem perceber, você consegue pegar a lasanha, por mais que queime, você fica um tempo, e coloca ela na mesa, e não deixa ela cair, deu pra entender essa lógica, que eu consigo visualizar o braulho, fazendo isso, e mesmo queimando um pouquinho a mão, porque, você, mesmo que inconscientemente, também consegue trazer, algum nível de tomada de decisão, um exemplo prático, lembra do ataque de pânico, que nós falamos aqui, por incrível que pareça, existem coisas inconscientes, sendo trazidas ali, não é consciente, mas existem, memórias prévias, acontecendo no seu corpo, que estão influenciando, na reação, do pânico, o que que é um transtorno de pânico, imagina, vou dar um exemplo claro aqui, ah, e, isso acontece, exatamente, isso também acontece, quando, uma pessoa passa, já viu aquela hipnose, um, dois, três, durma, aquele, um, dois, três, durma, e a pessoa parece que está dormindo, o que que acontece naquilo, e que eu vou voltar aqui agora, no transtorno de pânico, aquilo basicamente, é a ideia de, ter um momento, imagina ter um tigre, debaixo da mesa, ter um tigre, só imaginando aqui, se o tigre vem aqui, ele está muito perto de mim, o que que eu vou ter que fazer, vou ter que lutar com ele, porque senão, vai, eu vou ter graves consequências, eu não tenho outra situação, não vai dar tempo de correr, agora, talvez, o Braulio, que está do outro lado ali, ele consegue correr, e talvez ele correria, instintivamente, se o tigre tivesse saído aqui, você não ia me levar de escola? agora, sabe o que provavelmente aconteceria com a Ju, que talvez está em uma posição, que o tigre poderia virar nela daqui a pouco, ou, ela poderia ficar assim, o que que eu faço? E trava, deu pra entender que existe, o luta, foge, e congela, e naquele, naquela hipnose que, 1, 2, 3, 2, pra mim, aquilo nem deveria ser chamado de hipnose, mas, é, muita gente usa essa definição como hipnose, mas aquilo nada mais é, na, o Walter Bradford, na neurociência, já falava sobre isso, luta, fuga, congelamento, é aquele momento de congelamento, isso é fisiológico, quando você vai, quem, quem já viu aqui, talvez, ou rituais xamânicos, ou na igreja, que as pessoas estão em oração, alguma coisa, e de repente, ela quase que cai, aquilo é uma sobrecarga, do nosso sistema autônomo, quando existe, vários estímulos, sons, pode ser toque, tem, ou cheiros, podem ter vários estímulos, não precisa de ter, todos eles juntos, mas uma sobrecarga, basicamente, que é as amígdalas, dentro do cérebro, e, é como se passasse do tálamo, e não dá tempo de você reagir, o seu corpo, já gera isso automático, isso te fez sobreviver, até hoje, exemplo, se eu tivesse que pensar, para lutar com o tigre, eu já teria morrido, se você tivesse que pensar, para correr, um exemplo, se caísse um negócio aqui, eu vou desviar dele, sem pensar, porque é um, é um, algo para me proteger, e o que que acontece, com uma pessoa, que tem um, um transtorno de pânico, isso fica desregulado, ela percebe, um perigo, potencial, como se ele fosse real, mesmo não sendo, então, é como se, o teto não vai cair, mas por algum motivo, eu sei lá, vou criar a alucinação, de que ele vai, e meu corpo reage, como se ele fosse, e, naquela, hipnose, de, um, dois, três, durma, ou chamada indução de choque, assim, falando, é algo que todos nós, também já passamos, um exemplo, quando você leva um susto, puf, agora, esse susto, não é necessariamente, o que vai mudar a vida, de uma pessoa, ou, nem necessariamente, é diferente, inclusive, da hipnose da galinha, daqui a pouco, eu posso explicar, como chega, né, o que que acontece, né, nesse exemplo, é uma, é fisiológico, é do corpo, uma sobrecarga, do sistema autônomo, faz a pessoa, ter um leve relaxamento, ela continua ouvindo tudo, ela sabe tudo o que está acontecendo, a sensação é quase como se ela tivesse, um pequeno susto, e, o interessante é que muita gente, que estuda hipnose, acredita, nossa, agora é o momento, que acessou o subconsciente da pessoa, criou ideias até meio místicas, eu acredito muito na ideia, é muito mais racional mesmo, porque, é um processo consciente, é uma reação do corpo, só que nesse momento, facilita, para que, exista, ou, reconsolidação de memória, ou para que sugestões, fiquem mais abertas, as sugestões, agora, para o sistema de luta e fuga, é como se, esse sistema, tivesse desregulado, e é como se, existisse um perigo, eminente, que, está acontecendo, por exemplo, transforme de ansiedade, generalizada, é como se tivesse, a todo momento, algum perigo, é diferente, do ataque de pânico, o ataque de pânico, ou transforme de pânico, a pessoa tem picos, e volta, o transforme de ansiedade, generalizada, ela fica, não num pico tão alto, mas num pico médio, constantemente, isso desgasta o corpo, né, eu acho, é, porque desgasta o corpo, é como se, toda hora, eu estou tenso, agora, a pessoa, depende, porque tem alguns transtornos de pânico, com pico, que também, é, porque, tem gente que chega a dar, tipo, 20 no dia, ou até mais, dependendo da situação, o nível de gravidade, então, a pessoa fica toda hora, só que aí, vem algumas estratégias, interessantes também, e falando sobre isso aqui, do tigre, existe um perigo potencial, isso não foi criado do nada, existem referências, elas não necessariamente serão conscientes, eu vou te dar um exemplo aqui, imaginando que esse tigre estivesse aqui, só uma alucinação, imagina que, em outro momento, eu fosse gravar um outro podcast, com outra pessoa, na hora que eu sentasse na mesa, eu não saberia o porquê, existe uma grande chance, de eu ter um ataque de pânico, mesmo que não tivesse tigre lá embaixo, porque, o meu corpo, associou aquela memória, eu não pensei sobre aquilo, o meu corpo, associou aquela memória, ou, pode ser que eu não estivesse, nem gravando um podcast, pode ser que quando eu estivesse, indo jantar com alguém, e tivesse uma mesa, eu estivesse dando um ataque de pânico, por que isso está acontecendo, não sei, está acontecendo do nada, mas não é do nada, existem memórias, que são consolidadas, não só psicologicamente, mas o nosso corpo, o seu corpo, o seu corpo, consolida memórias, e, isso, nos protege, se, se isso não acontecesse, nós não estaríamos aqui, algum tigre já teria, comido a gente, na, 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 o legal é que, com estratégias, de psicologia, associada a hipnoterapia, você consegue, ajudar, pessoas, a, reconsolidar essas memórias, e trabalhar, uma nova percepção, inclusive, reconsolidar as respostas do corpo, como, vou dar um exemplo, eu posso, ajudar essa pessoa, ela, pode não saber, necessariamente, que era por causa do tigre, exemplo, hoje, o tigre, trazendo isso para, situação moderna, o tigre, não é o tigre, debaixo da mesa, às vezes, é uma pressão no trabalho, que você não está percebendo, que está sendo o tigre, debaixo da mesa para você, às vezes, é alguma coisa, num relacionamento, às vezes, é uma prova, que você tem que fazer, tem um milhão de tigres, diferentes, no dia de hoje, os estímulos, aumentaram muito, desde a época das cavernas, então, o que que acontece, muita gente, pensa que está tendo isso do nada, nossa, mas é do nada, não tem, e o mais interessante, você não necessariamente, precisa entender, qual foi a causa, você só precisa, reconfigurar a resposta, do seu corpo, em relação, àquilo que está acontecendo, existem várias formas, de fazer isso, eu posso ajudar a pessoa, fazer uma regressão, de memória, e trabalhar aquela cena, dessensibilizando a cena, um exemplo, o que que é uma regressão, de memória, não é nada místico, não, às vezes a pessoa pensa, sei lá, alguma coisa muito mística, é exatamente o que a Ju fez ali, uma história, ele lembrou e trouxe, isso é uma regressão, todas as vezes, se eu perguntar, o que que você, comeu no almoço, ou como foi seu jantar ontem, você está fazendo, uma regressão de memória, e por isso terapia funciona, porque, o mais legal, é que todas as nossas memórias, são falsas, essa frase, parece estranha, todas as nossas memórias, são falsas, mas é, todas as nossas memórias, são baseadas em cinco sentidos, visão, audição, tato, paladar, olfato, se a gente tivesse outros sentidos, elas seriam diferentes, uma pessoa que é cega, ela consolida a memória, diferente de eu, você, uma pessoa que é surda, também vai consolidar, de forma diferente, o que que isso representa, a gente consolida memórias, baseadas nas nossas percepções, isso é que é o mais legal, porque eu posso alterar a percepção, alterando a percepção, eu estou alterando, a memória, e consequentemente, o resultado que aquilo gerou, um exemplo, aquele tigre, que antes me remetiu, uma memória traumática, pode se tornar, cara, eu sobrevivi, eu sou forte, eu tenho, eu posso dar um novo significado, aquilo, ou alguém que estava assistindo, esse podcast, ele pode, talvez, hoje assistindo, ele pode ter uma memória, e falar, cara, foi um podcast incrível, daqui uma semana, eu não lembro direito, o que que passou no podcast, e daqui um mês, pode ser, cara, aquele podcast foi bom mesmo, o mesmo a pessoa, porque, existe a nossa percepção em jogo, e por isso, terapia, funciona tão bem, toda terapia, funciona baseada, na percepção da pessoa, que é reconstruída, e, trazendo essa ideia aqui, do tigre, se eu conseguir ajudar a pessoa, ou, reconsolidar memórias, em relação àquela cena, ou dessensibilizar, ou, colocar uma nova memória, sobrepondo, como assim, uma nova memória sobrepondo, eu não preciso voltar no passado, para ressignificar um trauma, isso também é um mito, que muito terapeuta tem, eu tenho certeza, se tiver algum terapeuta aí, eu tenho certeza, que vai ter terapeuta, digitando os comentários, brigando comigo, não faz assim, você até faz engajamento, pode brigar, e eu não tenho nada a ver com isso, de falar, não, mas, porque se você não voltar no passado, a ressignificar, é porque você não resolveu, a causa do problema, neurocientificamente, como assim, por quê, eu vou te dar um exemplo prático, você conhece, alguém que já parou de fumar, e não voltou a fumar, ele precisou voltar no passado, e não necessariamente, às vezes, uma pessoa que saiu da depressão, e não necessariamente, ela pode dar novo significado, no presente, e eu vou te dar um exemplo prático, de como fazer isso, contando a história do tigre aqui, imagina, o tigre saiu, ele me criou uma memória traumática, não estou dizendo que vai ser simples, mas eu estou mostrando, sem eu voltar na memória do tigre, porque talvez eu nem lembro, o que foi por causa do tigre, e nem talvez queira lembrar, agora, eu estou em outra situação, e por algum motivo, vamos supor, que a gente tivesse uma mesa, estou criando uma situação alucinadora aqui agora, mas, tivesse uma mesa, e, a minha esposa fosse ter um filho, e fosse em cima da mesa, e eu criasse uma nova memória, sobre a representação da mesa, naquele momento, pode se tornar, onde foi o nascimento do meu filho, e as mesas passam, ter um novo significado para mim, e de repente, eu consigo sentar em uma mesa, e começar a sentir amor, e tranquilidade, sem perceber que eu estou sentindo aquilo, porque eu reconsolidei, o significado, daquele acontecimento, sem necessariamente, ter que fazer as pazes com o tigre, eu tive uma memória, que sobrepôs a outra, de forma significante, um exemplo, a pessoa, talvez foi vaiada em público, e criou um trauma, a professora, os coleguinhas riram dela, ela pode, fazer as pazes, voltando no passado, ressignificando, de uma forma, ela pode também, no presente, talvez, em uma apresentação, alguém aplaudir ela, dizer o quanto ela é incrível, e ela reconsolidar a memória, sobre o que significa, subir naquele palco, e isso faz muita diferença, ao compreender o processo de hipnose, esse que eu trabalho, que é, não tem ninguém, no mundo, que faz dessa forma, olhando com esses ângulos, e eu levo em conta, três pontos, e eu levo em conta, os três pontos, como sendo muito importantes, tanto a mente emocional, porque as nossas emoções, um exemplo, ninguém escolhe sentir depressão, porque que é, ninguém escolhe, ficar com ansiedade, ou ter um trauma, porque que é, mas, as nossas emoções, Buda, tinha uma história, que é bem interessante, para representar isso, que é de um menino, de um elefante, o menino, ele, é pequeno, ele está em cima do elefante, e se, ele está conduzindo o elefante, ele vai ser a mente racional, o elefante, a mente emocional, se tiver um elefante, anuncia o que passar do lado, você acha que o menino, consegue segurar o elefante, não vai conseguir, segurar o elefante, não, isso é uma analogia, para entender, a mente emocional, sendo o elefante, ela toma muitas decisões, que a gente não tem consciência, mas, não dá para tirar, a mente racional da jogada, ela tem que trabalhar, ativamente no processo, porque, ela é essencial, para que a gente, possa se desenvolver, a mente racional, ela é tão importante, quanto o emocional, mesmo que, o elefante tem mais força, mas tira, o menino da jogada, é só o elefante, ele é só o animal, então, eu preciso, levar em consideração, a importância do menino, da mente racional, ela é estranha, a lógica, isso, nossa, a humanidade, cresce muito, usando a lógica, além da, as emoções são importantes, mas usando a lógica, e o terceiro ponto, a mente que eu chamo, biológica, que é o corpo mesmo, como está a alimentação, dessa pessoa, será que ela está dormindo bem, será que, como que está, porque o nosso corpo, não tem como separar, o mente e corpo, é uma coisa só, se, fica, uma semana sem comer, a sua cabeça, não vai funcionar direito, fica, três dias sem beber água, não dá, o cérebro, basicamente, para de funcionar, então, tem que levar em conta, essa parte, também, uma das coisas que eu faço, que eu ensino muito, nos meus treinamentos, é sobre, peraí, conversa sobre, como que está, a alimentação dessa pessoa, sobre o sono dessa pessoa, às vezes, tem estratégias, que não é porque, a pessoa sofreu um trauma, é porque, o cérebro dessa pessoa, não está funcionando da melhor forma, porque ela não está dormindo bem, ou porque ela não está se alimentando bem, então, é juntar essas três partes, e inclusive, nessa parte aqui, que eu falei, mente biológica, é entender que, as respostas ali, do tigre, não são, necessariamente, psicológicas, é do corpo, ela não pensou, para aquilo acontecer, aliás, muito pouco, é uma reação física, do correr ali, do lutar, do reagir, e é possível reorganizar, inclusive, o transtorno de pânico, tem excelentes resultados, com psicoterapia, excelentes resultados, de tratamento, para entender, tem uma pesquisa, do Alfred Barrios, que é PHD em psicologia, que ele, e é importante entender isso, não é hipnose, que muda a vida de alguém, é entender, de conceitos, de psicologia, de desenvolvimento humano, entender, sobre processo, de autoconhecimento, e associar a hipnose, junto, para entender um pouco, basicamente, pegaram, esse caso específico, que era tratamento, de depressão, depressão, pegaram, psicanalistas, tratando depressão, pessoas trabalhando, com análise do comportamento, e pessoas trabalhando, com hipnoterapia, associado, outras terapias, não é, só hipnose, associando comportamental, ou psicanálise, tinha que usar, da psicologia, dentro da hipnose, o que que isso aconteceu, o que que acabou sendo, representativo, porque, enquanto que, com psicanálise, o resultado, foi em cerca, de 38%, das pessoas, que conseguiram, ter um, uma melhora, significativa, da depressão, e é importante entender isso, porque tem diferentes, tipos de questões, e algumas questões, podem ser melhores, tratadas até com psicanálise, só que, é, tem questões, como, esse foi o caso da depressão, que talvez não, estava dando um resultado, tão efetivo assim, e, em média, 600 sessões, nas pesquisas, do Alfred Barra, que ele fez um, começou a fazer uma meta-análise, de estudos, e, enquanto que, na análise comportamental, tiveram, quase 78%, de eficiência, de, em, cerca de, 26 sessões, que já foi, um número significativo, para o tratamento, de depressão, a pessoa percebia, melhora visível, enquanto que, associando a hipnoterapia, no processo, foi para 93%, então, é uma coisa, que não dá para ignorar, porque, ah, mas não é 100%, nem vacina é 100%, então, é uma coisa, é incrível, tem pesquisas, de meta-análise, por exemplo, para tratamento de dor, 75% das pessoas, conseguem, é, ter grande, grande desenvolvimento, em tratamento de dores crônicas, como, fibromialgia, às vezes, enxaqueca, e outras questões, é um número, muito expressivo, 75% das pessoas, e é um processo, que eu considero, ah, importante, se você associar, também, psicoterapia, é, não é, ah, beleza, a pessoa aprendeu hipnose, ela é terapeuta, isso é importante entender, aprender hipnose, de verdade, eu consigo ensinar, duas horas, uma pessoa sabe fazer hipnose, mas isso aí, não é o que transforma a vida dela, ela vai, entender vários outros princípios, de autoconhecimento, que aí sim, você consegue ajudar, a transformar vidas, deixa eu só fazer uma pergunta, que eu acho que é relevante, eu tenho uma pessoa, bem próxima a mim, que tem, eu não sei se é crise de pânico, mas ela, ela sempre fala, que ela, tipo, ela acorda com taquicardia, quase toda noite, e aí, a gente já conversa bastante sobre isso, e eu, tipo, eu tava chegando nesse, de repente você tá relaxado, então você não tá em alerta, então você consegue, você acaba, tipo, tendo esses reflexos de pânico, faz sentido isso? Ou nem? Ó, vamos lá, faz sentido que eu vou te mostrar o porquê, tá, e... Eu sou quase uma terapeuta, você percebeu? Mas é legal que as suas perguntas vão trazendo coisas que muita gente pode ter curiosidade em saber, vou dar um exemplo, vocês lembram do que vocês sonharam ontem à noite? Ótimo, agora eu vou... Geralmente eu desmaio, nem sonho. Ótimo, as pessoas geralmente, ó, quando nós lembramos do sonho que tivemos, tende a ser porque a gente tava com sono raso, se, e outra coisa que eu vou falar aqui, quem tá assistindo vai, vai se identificar bem, você tende a se lembrar mais nos primeiros segundos que você acorda, depois começa a esquecer, e às vezes você, mesmo tendo sonhado, você não lembra duas horas depois que você sonhou. E tem muito psicólogo que manda você escrever, não é? E... tem uma coisa muito legal, tem psicólogo que manda escrever assim, tem... tem uma coisa muito legal, que... o sonho, tem várias teorias, a teoria que mais é aceita, é de que ele nos prepara para o mundo real. Exemplo, o sonho, por isso que tem umas coisas muito absurdas, que todo mundo pode sonhar, a gente tem de, por exemplo, ah, eu tô na minha casa, eu abro e eu tô em outro país, e aí de repente eu encontro uma pessoa que mora em um... e no sonho, isso pode acontecer. E aí de repente eu posso imaginar que eu tô voando, e sei lá, tem coisas que... quem aí já se imaginou voando? De alguma forma aí? Nunca se imaginou? Não. É legal. O que eu costumo fazer é me acordar quando eu quero fazer xixi, tipo, eu começo a sonhar que eu tô fazendo xixi o tempo inteiro. E uma coisa que é, ah, inclusive, se alguém quiser falar, cara, eu não sonho, eu queria sonhar. Você sonha pra caramba. Só não lembra. Você só não lembra. O que que acontece? No primeiro momento, a mente tá trabalhando, começa a diminuir o nível de trabalho, e de repente, ela meio que dá uma desligada, entre aspas, mas assim, de repente, ela acende e fica, tipo, caramba, parece que tá acontecendo um milhão de coisa ali. Isso de qualquer ser humano saudável. E você sonha pra caramba. Só que naqueles momentos, é saudável que você não lembre desses sonhos. Inclusive, se você, por exemplo, acorda no meio da noite pra ir no banheiro, tem chance de você se lembrar de algum sonho ali, no meio daquele intervalo. Ou no momento que você tá acordando e de manhã, principalmente se você acordou por um despertador, alguma coisa interrompeu, não foi um levantar na hora que você quis, existe uma grande probabilidade de, opa, lembrar algum resquício de alguma coisa que tava acontecendo. e nesses momentos que tá acontecendo coisas, aí que vem a coisa que você falou ali, o nosso corpo busca preparar a gente pras situações que já vivemos pra que a gente possa responder melhor aquilo. Então, o que que significa? Quando eu tô sonhando, vamos dar um exemplo aqui, eu tive um problema. É muito provável, mesmo que você não se lembrar, que durante a noite, o seu cérebro começou a encontrar situações, inclusive, muito absurdas pra te colocar naquele problema pra você ir organizando ideias sobre aquilo. Então, é comum, inclusive, transformar de estresse pós-traumático, que é um tipo de ansiedade, que pessoas sonhem muito com aqueles traumas, porque a pessoa não tá conseguindo entrar num sono profundo. Às vezes, ela vai lembrando aqueles sonhos e não necessariamente até quando ela... Ah, não lembrei do sonho. Existe grande probabilidade dela estar sonhando com aquilo, mesmo sem perceber. Então, pode ser que durante o sono... Ah, mas ela tá relaxada. Aí vem a questão, ela tá trazendo coisas que pode representar o tigre debaixo da mesa, sem perceber. E, de repente, vem... Opa! Atacadinha. E isso daí, são sintomas do ataque de pânico. E o que que diferencia um ataque de pânico de um transtorno de pânico? A frequência. Se eu tô tendo aquilo recorrentemente, eu estou com um transtorno de pânico. Se acontece pontualmente, foi um ataque de pânico. E... Melhores tratamentos. Existe tratamento com medicação. E... Pra mim, o melhor de todos é... Hipnose. O processo de autoconhecimento. É isso. E não qualquer tipo de hipnose. Isso é importante. Eu... Pessoas que fazem isso de forma séria. Pessoas que vão trabalhar hipnose com desenvolvimento humano junto. Por quê? Imagina isso. Você vai num curso e você aprendeu a colar a mão das pessoas. Eu sei hipnose. E aí, de repente, alguém fala, tem um ataque de pânico aqui. Me faz hipnose. Talvez a única coisa que a pessoa sabe fazer é um, dois, três. Seu ataque de pânico vai embora. E... Fica uma coisa ali que não é bem. E outra. Às vezes, até gera frustração pra algumas pessoas. Porque... Se a pessoa vem com a expectativa de que eu sou o único responsável por mudar a vida dela e não ela, já começou errado. Porque... Qualquer... Qualquer que seja a coisa. O maior especialista do mundo em si mesmo é você mesmo. O maior especialista no Românio é o Românio. O maior especialista na Ju é a Ju. No Braulio é o Braulio. E quem tá assistindo o maior especialista do mundo em você é você. Entender isso faz muita diferença no processo que eu chamei de amadurecimento do eu. Porque pra mim se trata de promover esse amadurecimento do eu. E organizar essas emoções. E tem várias técnicas possíveis pra trabalhar isso. Várias técnicas. Inclusive, tem terapeuta que às vezes tá começando a iniciante e ele acha que tudo que vai resolver tem que ser com regressão, por exemplo. Tudo... Não, mas se... E aí é tão louco porque aí às vezes vamos dar o exemplo. Que eu fosse fazer um atendimento com o Braulio. E aí a gente vai fazer uma coisa e aí eu tenho que fazer regressão com o Braulio. Mas o Braulio não tá nessa vibe de querer fazer regressão. E regressão é lembrar de coisas que aconteceu no passado. Lembrando de... Não tem uma mística. Às vezes tem muita ideia doida sobre regressão. Mas se eu perguntar pra você, cara me fala um momento feliz aí da sua história. Seu casamento. É, boa. já tá fazendo a regressão. Ah, tem certeza aí que já fez uma agora. Uma ameaça, né? Não é, porque o nosso casamento foi muito, 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 muito chique. Foi no Poupa Tempo. A gente casou no Poupa Tempo. Que legal. É sério. E depois a gente foi gravar podcast. E foi isso. De Lua de Mel. Semana doce. Desculpa, pode continuar. Eu só queria... Parabéns, aí. É muito legal. Esse é o momento mais feliz. Vai gravar podcast. E fala que não foi pra você ver. agora, uma coisa, uma coisa sobre. Às vezes o terapeuta ele aprendeu só, ah, eu só sei fazer regressão. E às vezes aquela pessoa não é a pessoa que tá com essa vibe, ou que tá precisando disso. Às vezes, o terapeuta chega, isso é importante. Entender que a maioria das vezes o problema não é o problema. Como assim o problema não é o problema? Às vezes a pessoa chega e fala assim, ah, eu tenho medo de gato. Ajudei com medo de gato. Na hora que você vai conversando, você consegue identificar caramba, o que ela tá querendo dizer tem muito mais a ver com algo pra ela resolver com a mãe dela do que com medo de gato. Ou com algo pra resolver talvez no relacionamento dela do que com medo de gato. Então, entender isso vai te fazer um profissional dez vezes melhor. Eu, por exemplo, eu não gosto da ideia de seguir um protocolo ou de seguir um passo a passo que tem que ser só aquele passo a passo. Eu gosto da ideia de, pra um terapeuta chegar no nível de maestria, ele tem que aprender a pensar. Da mesma forma, um ser humano, ele tem que entender, é muito mais sobre princípios, muito mais sobre princípios do que pensar assim, não, tem que ser sempre isso daqui que vai fazer. Porque se eu ficar só, tem gente que não vai conectar com aquela ideia. Eu tenho, sabe, a melhor é tirar de dentro da pessoa. Exemplo, se a Ju chega aqui e ela começa a falar que tem curiosidade daquilo, daquilo, outro, quanto mais eu usar o que ela traz e as crenças dela pro processo, melhor vai ser pra ela. Inclusive, é sempre usar as crenças da própria pessoa. Um exemplo, se a pessoa, vamos supor que ela é muito cristã, ela tem uma fé cristã muito forte. Por que não usar a fé dela no tratamento dela? Isso vai ajudar ela no tratamento. Agora, vamos supor que ela é um ateu. E pra que que eu vou ficar falando de Deus e que ele tem que começar a acreditar em Deus só pra ofender ele? Da mesma forma que seria pra um cristão falar pra ele que ele não pode acreditar em Deus. Então, eu tenho que usar a visão da pessoa. Eu tenho que entender, peraí, não é sobre o Românio, é sobre o outro. E isso forma bons terapeutas. E lógico, tem princípios que vai ficando mais fácil de compreender. É organizar as emoções, entender os sentimentos que a pessoa tem, entender a história que a pessoa se conta sobre a própria história. Eu gosto de dizer que ajudar a pessoa a entrar em outro estado de hipnose muitas vezes tem a ver com ajudar a pessoa a contar uma história melhor sobre ela mesma. E deixa eu fazer uma pergunta. Eu tinha outras. Calma aí, segura aí. hoje sobre a hipnose. O que dá para se resolver com a hipnose? Hoje, qualquer coisa, que nem a gente falou de ataque de pânico, depressão, entre outras coisas. Qualquer coisa da vida, você consegue melhorar com a hipnose? Ou tem algo assim que as pessoas vêm procurando, mas na verdade isso não resolve com a hipnose? Eu tenho uma coisa para falar. Eu vou responder por ele. a hipnose não resolve a coisa. A hipnose ela é o modo turbo da terapia, certo? Eu sou muito boa. Ele falou sobre isso. Mas essa pergunta é boa, essa pergunta é muito boa. Vamos lá, tudo que você resolve com terapia, você resolve com hipnose com terapia. Tudo que você não resolve com terapia, você não resolve com hipnose e terapia. O que isso significa? Tudo que você resolve com autoconhecimento e gestão das emoções, você resolve com a hipnose, que eu chamo de hipnose transformacional. Tudo que você não resolve com autoconhecimento e gestão das emoções, você não vai resolver com essa hipnose transformacional. Exemplo, a pessoa quebrou a perna, vai ter que ir no médico. Ela vai ter que ir no médico. O que eu poderia ajudar ela? A dor. Ela reduzir o nível que ela está sentindo de dor. Inclusive, isso é um ponto de atenção. Tem gente que faz coisa errada sem perceber, com boa intenção, que quando eu alivio a dor da pessoa, não quer dizer que a perna dela está curada, quer dizer que eu parei de mandar informação de dor. Então, ela tem que se tratar como se ela estivesse sentindo a dor, ficar quieta. Até para não abusar, né? Exatamente. E, exemplo, dá para ajudar uma pessoa que está com dor de cabeça? Tira a dor de cabeça. Só que, eu tenho que entender, peraí, eu tirei a informação de dor. Agora, como que eu faço para resolver mais profundamente, para aquela dor não ficar voltando? É importante entender qual a origem dessa dor de cabeça também. Por isso, um bom terapeuta, ele não olha só para, sabe, para o raso. Ele tem que olhar para o profundo, porque, de repente, aquilo lá pode ser um tumor na cabeça da pessoa. Ele tem que indicar, peraí, dependendo se está acontecendo frequentemente, procura um médico também. É importante acompanhamento multidisciplinar. Em alguns momentos, é importante entender que a pessoa vai precisar de medicamento para complementar a terapia. existe muita ideia, infelizmente, de prometer uma pílula mágica de, peraí, você nunca mais, joga o seu remédio fora agora e volta a andar, você estava com cadeira de roda, volta a andar e fica aquele negócio que, às vezes, a pessoa depois está estragando a saúde dela sem perceber. E existe também, e eu sei porque, cara, tem milhares de pessoas que passaram por um processo como esse dentro da plataforma do Instituto Romani, que realmente não precisam mais tomar o medicamento, que saíram de depressão, saíram de ansiedade, que tiveram transformações incríveis na vida. Mas por quê? Porque foi um processo de autoconhecimento. E, para algumas pessoas, eu vou te falar, tem pessoas que falam, cara, mas foi em um dia, Romani, nunca mais eu tive esse problema. Não é porque para todo mundo em um dia, é porque aquela pessoa estava pronta. Exatamente. É como se fosse assim, e aí vem a estratégia de vender a pílula mágica. Qual que é a estratégia de vender a pílula mágica? Vou falar até uma coisa polêmica aqui. Já viram, vocês viram aquele caso do João de Deus? O que que acontecia? É muito fácil vender a pílula mágica se você tem 20 mil pessoas, de 5 a 20 mil pessoas passavam lá por dia procurando um milagre. Imagina o seguinte, dessas 20 mil pessoas, uma de cada 5 pessoas que tem câncer vão ser curadas ali, pelo menos. com remoção quase que espontânea. Então o que que acontece? Todo dia tem alguém que vai ver um milagre? Todo dia, estatisticamente. É como se eu pegasse aqui, imagina que isso aqui fosse um prédio, pegar aqui, colocasse mil pessoas aqui e aqui fosse de 5 andares. Pula, só que antes de pular você tem que pôr o dedo na sua testa e falar eu vou ficar vivo. E aí ele põe o dedo na testa e fala eu vou ficar vivo e pula. Aí das mil, vamos supor que 100 sobreviveram. Quem vai contar a história? A gente espera que seja que sobreviveram. Então, essa pessoa começa a vender o milagre das 100 que sobreviveram. E o que que eu tô querendo dizer aqui? No processo de autoconhecimento existe o momento da pessoa também. Às vezes a pessoa precisou sofrer alguns pontos pra chegar no momento de a roupa velha não serve mais, da inconformidade que eu falei lá do ratinho, de agora chega, não dá. Aquela roupa velha não serve mais em mim. Eu quero fazer diferente. É um processo ativo e não um processo passivo. Existe ainda a ideia, e isso também é vendido por 99,999% de treinamentos de hipnose, de que é como se você vem e eu resolvo completamente a sua vida e você não precisa fazer nada e eu vou fazer uma reprogramação mental completa em você. A minha ideia é você vem e você vai se conhecer pra você aprender a resolver as questões que você precisa resolver porque você se conhece mais, você conhece os eus que moram dentro de você, você faz as pazes com ele e a partir desse processo você ajuda eles a se desenvolverem. É como se aqui tem água aqui dentro. Até é legal pensar sobre isso. Se eu tenho água aqui dentro, se eu não ensinar a pessoa a tirar a água que tá sobrecarregando ela daqui de dentro, eu vou virar a muleta dela. Eu vou ter que toda vez que tem água ali dentro, é eu que vou resolver o problema dela? Não, é ela que vai se tornar um mestre da própria vida. É isso que eu acredito sobre um processo de amadurecimento e essa pergunta foi muito relevante porque se a gente começar a compreender o que é um processo de gestão das emoções, gestão de comportamento e envolvendo um processo de autoconhecimento e hipnose, fica muito mais fácil entender o que vai ser tratado e o que não. E aí tem até a questão, cara, eu vou curar o câncer com hipnose. Você não vai curar o câncer com hipnose, você vai ajudar a pessoa talvez ter mais qualidade de vida, se conhecer melhor, talvez ajustar as rotinas delas, se conhecer, entender sobre os valores dela, ter uma vida melhor pra ela, mas não é curar o câncer. E tem histórias, tem um monte de histórias sim. Eu tenho histórias de absurdas de alunos que ajudaram, que foi questão que parece que é milagre. Mas eu sei que, cara, estatisticamente alguém ia ser curado mesmo. Então se eu pegasse e falasse assim, ah, mas foi porque ele fez hipnose com ele que ele curou do câncer. Não, eu acredito, ele fez um exercício de hipnose com autoconhecimento com ele, isso ajudou ele, talvez a aumentar a imunidade, a ter uma saúde melhor. E isso contribuiu no tratamento que fez com que, junto com o médico, junto com todo o tratamento fosse possível aquilo acontecer. E é importante trazer esse nível de maturidade também. Ó, eu sei que você não é esse tipo de pessoa, mas se esforça, porque a gente precisa disso, entendeu? É um quadro do podcast, que é o meu quadro preferido. Conta pra gente um perrengue aí que você passou nesses anos todos. Vai? Já, já. A gente quer aquele perrengue que a gente vai rir da sua cara, entendeu? E pro resto da nossa vida, quando a gente se encontrar nos masterminds, eu vou olhar e pensar, putz, olha que ele passou aquela coisa horrorosa. Vou pensar, ó, esse, tem alguns aqui, mas eu lembro de um aqui que, cara, é meio... Eu lembro, eu tinha esse negócio de querer mudar o mundo, ajudar pessoas e tal, né? E aí, quando eu tinha 21 pra 22 anos ali, eu candidatei pra vereador. Mentira! Isso não tava melhor. Não, a gente não sabe da faculdade de administração. Olha, a gente tá com vagas abertas pra fazer roteiro de podcast. Aí, o que que aconteceu? Cara, isso aí, tipo assim, eu gostava muito de ajudar as pessoas, eu já tava fazendo aquelas palestras gratuitas, coisas assim, só que o que que acontece? Parece que quando eu candidatei, um monte de gente que eu considerava, tipo, cara, esse cara, eu gosto dele, parece que começava a olhar pra mim como se fosse assim, ah, ele tá querendo só dinheiro das pessoas, é como se agora ele vai virar corrupto. É muito doido a sensação, tipo assim, o quanto você entra num papel de vidraça, né? E isso foi muito, naquele momento, pareceu muito desafiador, porque pessoas que eu considerava amigos, tipo assim, rindo e fazendo piada e coisa, então, é, e eu trabalhando bastante, sabe? Naquela época, eu tinha 10 anos atrás, tô com 32, em torno de 21 pra 22 anos, o que que aconteceu? Eu tinha ali vontade de ajudar as pessoas e muita, muita vontade, só que, cara, eu ouvia muita piada, muita crítica, muita coisa assim, naquele momento, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, então, foi bem mais pesado do que, e eu trabalhando pra caramba, dando o meu melhor, eu não tinha dinheiro pra investir em campanha, nada do tipo, nem, eu me virava do jeito que dava, e aí eu lembro que, eu perdi, mas, pra mim a cidade foi, até relevante, até porque, eu não era nascido lá, eu tinha ido pra fazer faculdade, então, tinha, tipo assim, foi, eu tive uma votação expressiva, eu cheguei, a próxima, até a ser eleito, mesmo, teve gente que falou assim, ah, mas, é porque o pai dele tem, dinheiro, não sei o que, deve ter comprado, cara, meu pai, tipo assim, quem trabalhou fui eu, tipo, ninguém, pelo contrário, não tinha nada, eu não tinha nem interesse, não era financeiro, nada a ver, só que, no momento, eu me senti assim, naquele dia, tipo, meio que como se eu tivesse sido derrotado, entre aspas, porque, cara, um monte de gente que, eu ajudei pra caramba, meio que virando as costas, e fazendo piada, e, tipo, foram as coisas assim, pesadas, mas, ao mesmo tempo, me trouxe uma maturidade, muito boa, de pensar, caramba, que, às vezes, aquela pessoa ali, não era meu amigo, como eu pensava, ou, até pra entender, caramba, olha aqui, tem um monte de porrada, que você vai levar mesmo, se você tiver em evidência, é normal, e, isso me preparou, eu acredito que, olhando pra trás, naquele momento, parecia difícil, mas, olhando hoje, cara, isso aí, hoje, todo mundo que tá em evidência, não tem jeito, crítica é todo dia, você não acha que, vou olhar meus anúncios lá, tá lá assim, Jesus só que salva, isso aí é do satanás, e não sei o que, gente falando assim, charlatanismo, isso aí tem que dar, tem que prender ele, não sei o que, a pessoa nem me conhece, não sabe nada do trabalho que a gente faz, e, às vezes, tá, é tudo bem. Uma fração de 30 segundos, ele tira uma conclusão de você, que não faz o menor sentido. Exatamente. muito isso, infelizmente. Mas, é aquele negócio, desafios preparam comum, pessoas comuns, pra ser pessoas melhores. É verdade. Tem algum livro que mudou sua vida? Cara, é um livro simples, eu já li vários livros, mas esse aqui, apesar de ser simples, eu tô levando como relevância de, pra momentos da vida. Teve alguns, assim, que me impactaram, que eu considero, assim, interessante. Por exemplo, um que eu lembro, e foi bem interessante pra mim, foi o Caçador de Pipas, porque eu tenho muito forte, uma coisa de mudar o mundo, de propósito, uma coisa assim, e quando eu tava lendo naquele livro, eu via, que tinha um país, onde tinha lugares, onde a liberdade das pessoas, era privada, e tinha lá a história do Talibã, e aqueles abusos, aquilo me machucava na alma, sabe, de olhar, e parecia, cara, pra entender da vontade de eu pegar um jeito de ter um avião e ir lá fazer alguma coisa, pra, pra, sabe, uma coisa de ficar indignado por dentro, isso aí, foi um, um dos livros que mexeu comigo, porque eu tenho muito essa forte de, essa questão forte de uma causa, e, outro livro, que é, eu sei, tem gente que critica, e tem gente que ama esse outro, que é o alquimista do Paulo Coelho, pro momento que eu tava vivendo, porque, o alquimista do Paulo Coelho, se você parar pra olhar, ele tem a ver com essa jornada da vida, de, um processo de conhecer a si mesmo, então, eu tava num processo de conhecer, a, mim, então, quando eu li ele, aquilo fez muito sentido pra mim, peraí, o tesouro que eu tava procurando, eu tive um sonho, e, eu tô indo lá pra pirâmide do Egito, e eu não sei o que eu vou encontrar lá, e de repente eu vou caminhando, e de repente tem uma pessoa que eu encontro no caminho, e essa pessoa, será que vai ser o amor da minha vida, e de repente eu descubro outras coisas no meio do caminho, e de repente quando eu passo naquele mesmo lugar, que eu passei antes, parecia não ser o mesmo lugar, porque eu tinha me tornado uma pessoa diferente, e vários pontos, até, aquele ponto que o rapaz meio que se torna o vento, que parece que ele se conecta com todo o universo, é como se fizesse sentido, e pensas, cara, eu posso transformar as coisas, eu não preciso que as coisas só me transformem, então foi um livro que encaixou de muitas formas pra mim, apesar de ser um livro de extrema simplicidade, leitura, por exemplo, O Pequeno Príncipe é muito simples, mas é um clássico, acho que não se torna clássico, se não tiver essa simplicidade também. Muito bom, bom, estamos aqui, há mais de uma hora e meia, batendo esse papo, acho que tem conteúdo, mas eu queria continuar, tem conteúdo demais ainda, eu acho que vamos ter que fazer uma parte 2 aí, porque... A gente vai ter que trazer ele de volta. É, vai ter que trazer ele de volta. Porque ele não fez o Ale virar uma galinha. Mas é, a gente pede sempre pro convidado, deixar uma mensagem, seja uma mensagem de paz, se você quiser cobrar alguém, indiretas, xingar, fica à vontade. Ele nunca faria isso. Ele não vai fazer, mas tudo bem. Mas se você quiser hipnotizar as pessoas... Apesar que até hoje ninguém fez. Ninguém, indireta, né? Todo mundo só passa mensagem de paz. Eu vou achar um convidado ainda aqui. Que vai falar uma indireta. Ou paga aí. Ale, você tá me devendo. Paga agora. Pra mim, a mensagem é, erra rápido, aprende rápido. E ninguém consegue parar uma pessoa que não desiste. Eu acredito muito nisso. Erra rápido, aprende rápido. Às vezes a gente não consegue ver como vai sair da gaiola ou ver o caminho inteiro. Mas se a gente dá o primeiro passo, a gente consegue ver pelo menos o segundo passo. O próximo passo, eu tenho certeza que todo mundo sabe. Por máximo que o próximo passo não mude a sua vida completamente. Mas ele te faz enxergar um outro próximo. Eu não conseguiria ter, se for pensar, construído a comunidade com milhares de membros, a maior plataforma de hipnose do mundo. e se eu estivesse esperando enxergar isso. Eu não tinha nem noção nisso. Então dá o próximo passo. Erra rápido, aprende rápido. Boa. Muito bom. Romani, eu não tenho nem como te agradecer por ter vindo, de verdade, por ter aceito o nosso convite. Eu falei certo, Romani. Gente, é porque assim, eu perguntei pra ele como a sua mãe te chama, entendeu? É muito complexo, nomes difíceis. De verdade, foi um prazer ter você aqui. Pra parte 2, você traga a Lorena, tá? Tamo junto. Ó, prazer é meu também. Foi um prazer falar com vocês. Parabéns pelo trabalho aí. Inclusive, quem não tá inscrito aqui nesse canal, se inscreve aí no canal. Já marca o sininho pra receber os próximos episódios também. Gosto assim. E onde as pessoas te encontram? Quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, Instituto Romani, é só digitar no YouTube Romani com dois Ns e I. Então, o canal do YouTube chama Romani. ou o site chama www.romani.com.br com dois Ns e I. Agora o Instagram, eu não consegui pegar. Que aí fica Romani Souza e esse é o Instagram. Romani com dois Ns e I, Souza com Z. A pessoa... Outro Romani. Existe uma pessoa que chama Romani e, tipo assim, eu olho, tem tipo 5 anos que ela não acessa o Instagram. Tô no mesmo problema. Inclusive, gente, eu estou pra resolver o meu problema. A Ju Fracaroli sem o ponto, ela não usa o Instagram. A gente tá tentando resolver esse problema, mas vamos ver se vai dar certo. Faz parte do jogo. Quem quiser conhecer mais, gosta de psicologia, neurociência, autoconhecimento, conhecer mais sobre hipnose levada a sério, vai lá que vocês vão gostar bastante também. Pra ter acesso ao Instituto, essas coisas, só entrar lá no canal que vai estar lá. Só entrar lá, Romani, procurar Romani com dois Ns e I. Se vocês que estão aqui assistindo esse episódio, me mandar um direct lá no Instagram falando, eu vou mandar um conteúdo super especial pra você sobre isso. Opa! Muito bom. Agora tá bom. Gente, vocês me encontram no arrobaju.fracaroli, lembrando que fracaroli tem dois C's, um L, e aparentemente, e no final. E você pode me encontrar no arroba Braulio Simbag. Na verdade, vocês encontram mais ele do que eu, mas vai dar tudo certo, gente, o jogo virou. O mundo dá voltas, não é mesmo? E vocês podem seguir também o perfil desse podcast. Entendi. Versão digital podcast, segue lá. Tá certo, tá. Bom, o Romani já falou algumas coisas, mas você já sabe, né, onde quer que você esteja, montei vários botões, já faz o que ele pediu, tá? Porque se ele pediu, ele pediu. Você impediu as pessoas pra fazerem as coisas? Um, dois, três. Sempre no processo ativo. Mas toda vez que você entrar no YouTube, você vai se lembrar de escrever no canal... Versão digital. Versão digital. Olha lá, eu gosto assim, entendeu? Então nem preciso mais falar. Mas é sério, gente, ajuda a gente a chegar mais longe, ajuda a gente a mostrar pra mais pessoas que o digital pode ser um caminho incrível. Muito obrigada por estarem aqui até o nosso próximo episódio. Tchau. Valeu. Valeu.